Se for pra fazer a guerra Se for pra perder, que seja o medo Se for pra mentir, que seja a idade Se for pra matar, que seja a saudade Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra tirar de alguém, que seja a sua dor Se for pra ir embora, que seja tristeza Se for pra ver, que seja sem querer Se for pra viver, que seja pra ficar Pra sempre com você Se for pra chorar um dia, que seja de alegria Se for pra cair, que seja cair na folia Se for pra bater, que seja um bobo Se for pra roubar, que seja um beijo Se for pra matar, que seja de desejo Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra tirar de alguém, que seja a sua dor Se for pra ir embora, que seja tristeza Se for pra ver, que seja sem querer Se for pra viver, que seja pra ficar Pra sempre com você Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra tirar de alguém, que seja a sua dor Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra morrer, que seja de amor Se for pra ir embora, que seja de amor Se for pra ir embora, que seja tristeza Se for pra ver, que seja sem querer Se for pra viver, que seja pra ficar Pra sempre com você Se for pra morrer, que seja de amor 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 Obrigado.